Bom dia, vamos dar continuidade ao quinto simulado Conhecimentos Gerais, um curso nacional unificado 2024 Já estão vendo aí? Sim Vamos lá Vamos passar aqui Foi? Está passando, passou Vimos aí, primeiro simulado Tivemos ali uma diferença lá Nós colocamos duas questões de políticas públicas e desafios do Estado de Direito Foi aqui esse primeiro simulado Depois no segundo simulado a gente colocou uma de cada disciplina Políticas públicas e desafios e colocamos duas de cada Depois voltamos de novo duas de políticas públicas e desafios do Estado E depois seguimos o modelo do primeiro simulado aqui E aí ontem a gente fez o mesmo modelo do segundo simulado Que é uma de políticas públicas e uma de desafios do Estado de Direito E aí a gente resolveu optar e fazer o quinto simulado igual ao quarto Para dar uma equilibrada, já que não dava para resolver mais do que das questões Então não dá nosso tempo aqui Para ficar certinho até no máximo oito horas Então nós vamos ter aí no final das contas vai dar dois, quatro, sete Dois, quatro, sete questões de políticas públicas E aqui também, dois, quatro, sete de desafios E integridade, ética e integridade vai dar dois, três, quatro, seis, oito E aqui também oito E a administração pública federal e finanças públicas, cada uma vai ter dez Então vai ser dez, dez, oito, oito, sete, sete É uma boa distribuição que eu acho que a maior quantidade de questões A gente vai saber domingo Mas a maior quantidade de questões vai estar justamente para mim Nessas disciplinas Eu acho que tem mais pegada para que abranja todo mundo Do grupo um até o grupo sete De forma que a pessoa seja avaliada E possa trabalhar em qualquer área E as grandes áreas onde as pessoas vão trabalhar Justamente na área de finanças Na área de ajudar na área orçamentária No dia a dia Na área do RH E essa parte aí de diversidade Essas coisas aí de políticas públicas São muito etéreas Mais conhecimento No dia a dia não tem uma praticidade ali no dia a dia Agora você entender de orçamento Entender da 8.112 no dia a dia Pode ser chamado a fazer uma nota técnica Deve priorizar isso aí Políticas públicas Mas deve ter também questões Que a gente tem que acertar Sobre diversidade, sustentabilidade Não estou dizendo que não vai ter essas questões A quantidade delas, dessas 20 questões Não vai ser tanto quanto eu acho Que você vai ter lá de administração pública federal E a política de finanças públicas Porque isso é um dia a dia Tem muitas questões sendo cobradas E esses simulados todos Que a gente está fazendo É referente às 20 questões Da parte da manhã no domingo, né? Sim, é referente só às 20 questões Todo o material que a gente construiu aqui Ao longo dos últimos dois meses e meio É para conhecimentos gerais É assim, quem não estudou conhecimentos específicos Infelizmente eu não dei nenhuma aula sobre isso Até porque a gente tem de todos os grupos aqui Eu acho que o Samuel e o Luiz Carlos É grupo 7 A Neila eu acho que é grupo 4 Você é grupo 6 Tinha vários grupos daqui O William eu acho que é grupo 8 Então não dá para Não daria para eu dar aula de todos os grupos específicos Vamos lá Com vocês agora De quinto simulado, questão 1 Diante de acidente aéreo De grande impacto Políticas públicas Diante de acidente aéreo De grande impacto Na mídia nacional Um governante recebeu Que era chegado o momento De aprovar uma política Que fosse mais restritiva Em relação às práticas Operacionais do setor E que promovesse maior segurança Ao tráfico aéreo nacional Contrariando a maioria das previsões Em um curto espaço de tempo A ideia foi abraçada pelo governo federal Ganhou espaço na agenda E foi aprovada em poucas semanas Por que eu trouxe essa questão? Porque aconteceu isso agora Teve um acidente aí Com um cachorro Num avião E rapidamente fizeram Políticas públicas Teve até uma crítica Quando acontece isso Com um determinado Se fosse um ser humano Teria demorado Não sei se vocês viram Essas críticas que rolam na imprensa Que teve uma comoção do governo Da primeira dama e tal E aí modificou inclusive Alguns procedimentos Para a política pública Na ANAC A ANAC se pronunciou Então mais vezes a política pública Não corre por causa disso Isso aqui é um caso Que eu tentei trazer E fiquei logo pensando Cara, esse senhor do cachorro Foi igualzinho O que ocorre Que a doutrina Já vem pesquisando De vez em ocorre Uma coisa que causa comoção Tipo essa do cachorro Que a ANAC se pronunciou Que vai mudar A norma, a resolução E até a primeira dama Do governo atual Se posicionou sobre isso Então é sobre isso Que o examinador Deu tempo dele Botar uma questão parecida Então, diante de um acidente aéreo De grande impacto Na mídia nacional O governante percebeu Que era chegado o momento De aprovar uma política Que fosse mais restritiva Em relação às práticas operacionais Do setor De promover Essa maior segurança No tráfico aéreo nacional Contrariando a maioria Das previsões Em um curto espaço de tempo A ideia foi abraçada Pelo governo federal Ganhou espaço na agenda E foi aprovada Em poucas semanas A formulação dessa política Ocorreu em função Do fenômeno conhecido Ou seja, existe Na doutrina Do fenômeno conhecido Quando ocorre isso Como ocorreu com o cachorro Que acabou sendo assassinado Sei lá, moço Letra A Agentes do nível de rua Letra B Avaliação formativa Letra C Janela de oportunidade Letra D Monitoramento a posterior E letra E Política redistributiva Qual o conceito Que você se aplica E se aplica Quando ocorre isso Uma política pública É construída Depois de um evento Eu não lembro disso Mas eu chutaria C A C Eu estou na dúvida C ou D Mas de cara Eu pensei em C Mais alguém? Samuel A C também Tá Vamos lá É a letra C Mas isso Ficou claro O conceito em si Da explicação Mas isso existe Um conceito técnico Para isso Que ocorreu no Brasil Nesse caso aí Não sei se alguém Acompanhou No caso aí Teve um cachorro Que foi mandado Sei lá Para o local Errado Era para desembarcar No local E mudou toda a legislação Sobre transporte De pets No Brasil O que é isso? As janelas de oportunidade Representam momentos críticos Em que se abre Um determinado período De oportunidades Para grupos Defenderem suas propostas E pressionarem o governo Para que esses problemas Sejam solucionados Esse momento Ocorre Convergências De três fluxos Que é o fluxo De soluções Fluxo político Políticos Atuando Fluxo de soluções Já tinha soluções Para isso Mas ninguém mexia Acho que os donos De pets Já tinham Essas possibilidades Como é que o pet Deveria ser Tem empresa agora Que vai oferecer Passagens aéreas Onde o pet Vai poder ir Dentro da cabine Ou seja Criou um novo mercado Para uma segurança maior E o fluxo de problemas Ou seja Aconteceu um problema E apareceu na mídia Essas questões Teve reportagem No Fantástico E aí você tem Uma janela De oportunidade Para mudar Aquela área Então isso ocorre Isso é pesquisado Quer dizer Ocorre não A gente viu na prática Ocorrendo aí Nos últimos meses Não sei se foi meses Ou foi semanas atrás Que ocorreu Então a gente O fluxo de oportunidade Ocorre justamente Quer dizer Essa janela de oportunidade Ocorre justamente Quando você tem um evento Só faltou aqui A questão do evento Tem um evento E esse evento Dizendo Cadê isso? Aí começa Todos os problemas Que tem sobre Esse evento Que é ao redor Desse evento No contexto Desse evento E aí junta Com o fluxo político Que quer Pegar a imagem De que é Resolvedor Desse problema E que pode resolver E aí tem o fluxo De soluções E é a janela De oportunidade E você muda a política Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Aqui Esse aqui eu deixei Mas é só lembrar Isso Sempre vai ter Isso O fluxo de problemas O fluxo de soluções E o fluxo político E aí vai ter uma janela De oportunidade E você vai colocar Isso na agenda E vai modificar a política Então é Esse conceito É um conceito De políticas públicas Não Vou falar De mais Então é um conceito De política pública Na doutrina Que a gente viu Ocorrer E de vez em quando No Brasil É craque E ocorre isso Não só Mas só que em outras disciplinas A gente vai chamar Isso de outro nome Tipo Aqui a gente chama De janela de oportunidade Em alguns ramos Em outras disciplinas Vai chamar de Tipo Legislação simbólica Alguma coisa nesse sentido Que às vezes você faz Por um simbolismo Que aquilo tem Então a gente tem Por exemplo Na área de direito Leis que são feitas Assim Tem até o nome da pessoa Lei Carolina Dicma Que aconteceu Com uma atriz Isso Então vamos lá Criou uma grande oportunidade E aprovou uma lei Sobre isso Sobre você Eventualmente pegar Fotos da pessoa E distribuir na internet Então Lei Henry Borel Aconteceu uma coisa É a mesma coisa Só que lá A gente dá outro nome Lá a gente dá o nome De legislação simbólica Porque tem um simbolismo Você melhorar aquela área Se aquela mesma situação For cobrada aqui Política pública Se chama de janela de oportunidade Que eu trouxe mais alguma daqui Para vocês também Fazer a revisão hoje Depois Esse eu trouxe mais Mas tudo na mesma coisa Só dá uma passada Dá uma lida O contexto Vocês já pegaram É uma situação Que gera uma oportunidade A gente chama de janela de oportunidade Mas eventualmente Pode cair uma descrição De o que é que tem que ter Tem que ter um fluxo de problema Os eventos As crises A viabilidade técnica As soluções E as forças políticas E a janela de oportunidade Você coloca isso na agenda Para resolver o problema Próxima Agora a gente já mudou Desafios Desafios do Estado de Direito Democracia e Cidadania Questão 2 Do que um simulado Sistema de freios e contrapesos É um mecanismo destinado ao Letra A Controle recíproco Dos poderes da república Sem prejuízo da autonomia Conferida a cada um deles Para exercer suas funções Letra B Controle de legalidade Dos atos e das atividades administrativas Dos poderes da república Devendo ser exercido por órgãos Com competência para solucionar Conflitos de direitos A eles submetidos Letra C Controle jurisdicional Com poderes para restringir A autonomia e a independência Dos poderes da república Em circunstâncias específicas Estabelecidas no acampouço legal Letra D Controle exercido pelo próprio cidadão Por meio de utilização De mecanismos de fiscalização Previsto na construção federal Com propósito de denunciar Os abusos dos poderes da república Só exemplificar que a gente viu isso Também na aula Antes de vocês analisarem Sistema de freio e contrapeso O sistema de check and balance Também conhecido É um sistema em que o poder Ele meio que restringe o outro poder Monitora, fiscaliza Então é um freio e um contrapeso Letra A Letra A D ou C A Letra A É o controle recíproco entre os poderes Sem prejuízo da autonomia conferida A cada um deles Para as suas funções É o chamado Check and balance Isso aqui é uma questão Que também tinha resolvido várias questões dessas Mas eu acho Eu entendo que como isso é muito Não agora Bem que tarde de novo Mas é porque é o sistema Nosso modelo De democracia Nosso modelo de república O sistema político De presidencialismo De coalizão Causa Sempre esse debate Dos freios e contrapesos Quem manda mais? É o Supremo? É o Congresso? É o Executivo? Eu acho que na questão dessa Se o denominador For querer pegar as coisas Que estão ocorrendo no Brasil Da realidade Já está de novo discutindo O presidente do Senado Falou isso O presidente falou aquilo É a briga da reforma tributária Depois entra de novo Esse check and balance Não, mas o Supremo está decidindo sozinho Então isso é premente Esse que entender esse assunto Check and balance Ou o sistema de freios e contrapesos no Brasil É você discutir até emenda de baís Quem é que? Da onde que vem isso? Vem daqui O sistema de freios e contrapesos Previsto no direito constitucional Tem como objetivo Promover o controle mútuo Dos poderes da república Garantindo que nenhum deles Se sobrepõe de forma abusiva Sobre os demais Esse sistema visa manter O equilíbrio e harmonia Entre os poderes executivos De latínio e judiciário Ou seja O sistema de freios e contrapesos É um mecanismo Destinado ao controle recíproco Dos poderes da república Que é o que está na questão Essa palavra aqui Esse trecho Sem prejuízo de autonomia Conferida a cada um deles Para os exercícios de suas funções O exemplo de como O sistema de freios e contrapesos É o seguinte Exemplo Presidência da república No exercício do poder executivo Pode vetar uma lei Aprovada pelo congresso nacional Que é o poder legislativo No entanto O congresso tem Uma prerrogativa De derrubar esse veto Por meio de votação Isso demonstra O controle recíproco Dos poderes Onde o poder limita o outro Para evitar abusos Ou concentração excessiva De poder E aí o que o poder judiciário Pode fazer Um dos legislimados Na constituição Pode entrar com a ação direta De inconstitucionalidade E o judiciário pegar E tirar essa lei Do sistema nosso jurídico Então você vê Que tem um sistema De freio e contrapesos Uma prova O outro não quer E o outro derruba Esse não quer E uma outra terceira pessoa Tipo o procurador-geral da república Entra com uma ação No Supremo Supremo diz não Na verdade isso é inconstitucional Então tira essa lei Então cada um Vai fazendo Um contrapeso No outro E eu trouxe aqui Mais um Feio de contrapesos Aqui Executivo O presidente da república Pode votar Por lei de lei O legislativo julga O presidente da república Os ministros da STF Os ministros de responsabilidade O judiciário Pode inular atos Dos demais poderes Em caso de inconstitucionalidade E de legalidade Ou seja Cada um fica Fazendo contrapesos Questão 3 Vamos lá O quinto simulado Ética e integridade Agora Leia atentamente A situação hipotética Abaixo e responda Cicrano Servidor efetivo Do IFMT Após um dia Exaustivo de trabalho Resolve ao sair Da repartição pública Passar em um bar Próximo Ao seu local De trabalho Como lhe era habitual Cicrano Resolve tomar Algumas bebidas Com teu alcoólico Vindo a ficar embriagado Cicrano Passa a noite No bar E no dia seguinte Dirige-se diretamente Para sua repartição pública E apresenta-se No seu local De trabalho Completamente Embriagado Visto que Essa atitude Por parte do servidor Havia se tornado Corriqueira A comissão de ética Do IFMT Ao tomar conhecimento Da situação Resolve instaurar Um procedimento Administrativo Para apuração De eventual Comprometimento Ético Por parte Do referido servidor Ao final do procedimento Servidor ciclano Visto que a comissão De ética Somente pode aplicar A pena de advertência Letra C A comissão de ética Agiu incorretamente Ao aplicar A pena de demissão Havendo serviço público Ao servidor ciclano Visto que a comissão de ética Somente pode aplicar A pena de suspensão Letra D A comissão de ética Agiu incorretamente Ao aplicar A pena de demissão Havendo serviço público Ao servidor ciclano Visto que a comissão de ética Somente pode aplicar A pena de censura Ou letra E Todas as alternativas Estão incorretas Letra B de bola Está computado aqui Próximo Quem? Quem vai mais? Essa questão A gente estudou Acho que a gente fez Mais uma ou duas Questões sobre isso E aí? Mais alguém? Leila Samuel Hoje é o dia da prova Eu estou aqui Na dúvida Porque na letra D Apareceu Essa pena de estudar Mas eu não tenho certeza Não, mas No domingo Tem que marcar E aí? Letra D Letra D Mais alguém? Luiz? D Eu vou pular aqui Um, dois, três Vamos lá Letra D Essa daí É uma questão clássica Que pode cair No dia da prova Se você pegar Sobre o decreto 1171 Do Código de Ética Da Administração Pública De, vamos lá De cada dez questões Vai ter pelo menos Umas três ou quatro Sobre esse tema Por quê? Porque isso é uma questão clássica Desde 1994 De quatro A comissão de ética Deve cair Porque eu já percebi Que tem vários exercícios De vários Porcinhos Falando a mesma Assim Os problemas Exatamente Referente a isso Vamos lá A comissão de ética A única pena Para manipular Do mínimo Não pode esquecer A única pena Que ela pode aplicar É censura Então essa É debate sempre Dessa técnica Eu sempre entendo Que uma comissão Ela pode aplicar Apenas Mas na verdade A de ética Só pode aplicar A censura Mas me fala uma coisa Qual é a diferença De censura Para advertência Porque Censura É sem ser formalizado E advertência É formalizado É isso? Não Porque a advertência É o seguinte A advertência Ela está prevista Na lei 8.112 A advertência É uma pena Que vai ficar Registrada Registrada Nos seus Aceitamentos Funcionais E na lei 8.112 Se você tiver Duas advertências Se você tiver Uma advertência A segunda advertência Você não pode Vai receber a advertência Vira suspensão Entendeu? A censura É censura É uma comissão De ética Que está te censurando Que você não pode Fazer aquilo Mas Caso você venha Fazer Aquilo vai virar Uma sindicância Ou um PAD É um nível De gravação Da censura Em termos práticos É praticamente igual Uma advertência E uma censura Só que a advertência Ela pode ser dada Pela uma comissão De PAD E na hora que você Passa a ser Advertido Você passa A se tornar Num próximo evento De sindicância Ou PAD Uma pessoa Que já não é réu primário No órgão Do ponto de vista Administrativo E caso você Incida Novamente Numa pena Que possa ser Penalizada Como uma advertência Você não vai poder Porque você já foi Advertido Uma vez Aí você já tem Que ser penalizado Com suspensão Entendeu? A diferença Entre censura E advertência Do ponto de vista Prático É o mesmo Vai ser um documento Que vai chamar A sua atenção Quer dizer Olha Advertido Censurado Mas a advertência É mais gravosa Porque se você Incorrer em um novo De rio De conduta Você não pode mais Ser advertido Você vai ser Suspenso A censura É restrita A questões éticas E só quem Aplica a censura É a comissão De ética Uma comissão De pádio Não pode te censurar Tem que te advertir Então Onde é que está isso? O inciso 22 A pena aplicar Ao servidor público Pela comissão De ética É de censura E a fundamentação Constará No respectivo Parecer Assinado por todos Os seus integrantes Consciência Da ciência Do faltoso Comissão de ética A pena de censura Fundamentado No parecer Assinado por todos Os integrantes De ciência Do faltoso Tem que ter ciência Do faltoso Tem aqui Onde é que estava Cada uma Das erradas A advertência Não pode Aqui A pena Bem de serviço Não pode Suspensão Não pode Só pode ser sua Todas estão Corretas Estão correto Próxima Questão Pode falar Estava aqui pensando Isso na marinha Não é aplicável Toda gente Que voltava para a foto Como Só mantinha Na marinha Parece que Eu estou dizendo Isso aí O problema do ciclano É que ele não entrou Para a marinha Porque se está na marinha A gente vive direto Os caras voltam Na porta Sim Na verdade No serviço público Também Porque agora Tem muita gente nova Mas eu ainda migrei Eu migrei Numa fase Serviço público Vou contar a história Em um minuto Migrei numa fase Que também estava Em transição Migrei para cá Para o serviço público Da marinha Em 2008 Então tinha muita gente Da década de 90 De 80 No serviço público Que estava com 10 anos Antes Então quem entrou ali Depois da construção De 88 Em 2008 A galera estava perto De se aposentar Entrou um pouquinho Antes da construção Então tinha um senhorzinho lá E ao mesmo tempo Bronco Muito chefe bronco Em 2008 Agora tem muita gente nova Na década de 2000 Teve muito concurso Muito concurso Ciclo de gestão Então muita gente nova Você pega hoje O pessoal das carreiras De gestor governamental Porque ela era nova Mestrada Doutorado Mas eu peguei em 2008 Cara Tinha um senhorzinho lá Que Para ele Você estava Todo dia Todo dia Ele ia lá Saia em carro Ele voltava Sentia que ele já voltava Esqueci o nome dele Até aqui no Cruzeiro Enfim Ainda tem muito isso Hoje acho que tem Mendes Mas quando tinha um senhorzinho Lá quando eu cheguei E aquela Padrão Marinha Alguns chefes Que era padrão Da década de 80 e 90 Que não tinha teletrabalho Chegasse 15 minutos atrasado Ela chamava Na sala Hoje é teletrabalho Eu fiquei constrangido Era Dona Cleide Que não é de nome Da senhora Cara Ele chamou tanta atenção Da mulher Que a mulher começou a chorar Era uma senhorinha também E eu fiquei constrangido Porque todo mundo Chegava atrasado Igual o quartel Ele mandava ficar esperando Na sala dele Ela chegava Começou a dar esporra E a velhinha Começou a chorar E aí depois Ele mesmo ficou constrangido Da merda Que ele tinha feito Esse chefe E a velhinha chorava E não parava De soluçar E as outras mulheres Começaram a ficar com raiva E eu só achando graça Daquela situação Caraca Você ia dar marinha Para ver Um negócio desse aqui Só achando graça E aí uma velhinha Até se estressou Por que você está achando graça? Eu falei Não Se está achando graça É uma situação dela Ficar de 15 minutos Está ocorrendo isso Daqui a pouco A mulher vai morrer E pronto Enfim Vamos continuar Tudo no livro Mas aí ele se aposentou Depois disso Eles fizeram tanta pressão Que ele se aposentou Já podia até se aposentar O cara era da década de 70 80 do serviço público Achava que o horário Era mais importante Do que o serviço Então eram As teorias assim Questão 4 Quinto simulado Na administração pública A iniciativa Tecnológica Utilizada Para aproximação Com o cidadão Aperfeiçoamento Das relações Com o setor privado E maximização Da eficiência Nas transações internas Ao governo É denominar Letra A RB Letra B É Business Letra C É Government Letra E CRM E Letra C E Government Ok É Government Mais alguém? Nossa Essa aí Chama Chance de errar Grande É pequenininha Mas é Caiu agora Recente Para Controlar do interno Onde estou Controlar do interno Do GDF Concurso recente 2023 Eu achava Assim Sociana A área privada Que seria CRM Mas Bota CRM Aí Para mim Mais alguém? A gente A site Está nem na metade Tem que andar mais rápido Está em 7 10 Essa daí Eu escutaria na A Na letra A É Ok Vamos lá Vou passar Letra E Você está Dona Leila É Government Isso aqui na ideia De Government É uma outra forma De chamar de Governo Eletrônico Que é Eletrônico Governo Inglês Então é o governo Eletrônico Ele queria falar Isso aqui está onde? Aqui As alternativas Opa Outras alternativas ERP O ERP É um sistema De gestão interna Não focado Na relação Com o cidadão No setor privado E-business O e-business Se encontra Se concentra Nas relações Comerciais online Não na gestão pública O CRM O CRM Gerencia A relação Com o cliente Não com o foco E-government E o e-government Que é justamente Na verdade Assim Se você perceber Na verdade Todos eles Têm a mesma função A diferença é que Não somos Serviço público O e-government É um termo Que é usado Para o serviço público Mas seria também Um ERP Ou CRM O e-government Utiliza a tecnologia Para aproximar O cidadão Portais de serviços Aplicativos E canal de comunicação Aperficiar as relações Do setor privado Citações eletrônicas Compras online Prataformas Interações Maximizar a eficiência interna Automação de processos Sistema de gestão Compartilhando informações Exemplos de e-government Portal do governo eletrônico Acesso a serviços públicos Que é o e-gof Hoje O e-gof-br Informações e notícias Ouvidoria online Hoje A lei de acesso A informação Se faz tudo online Canais de comunicação Reclamações Sugestões e logísticas Declarações online Vídeo e documentos Informados pela internet Pagamentos online Equitação de taxas Impostos E benefícios do e-government Maior transparência Acesso à informação Pública facilitada Eficiência Agilidade Nos processos De redução de custos Conveniência Serviços disponíveis 24 horas por dia 7 dias por semana Participação social Margojamento Dos cidadãos Nos serviços Então é o e-government Questão 5 Diversidade Inclusão Agora Acerca do racismo E da transfobia Vamos lá O Supremo Tribunal Federal Entende Letra A É inconstitucional A lei estadual Que veda A realização De sacrifícios De animais Em rituais religiosos De matriz africana É constitucional Você falou inconstitucional Ah tá É constitucional É constitucional Desculpa Estou tão acostumado A falar inconstitucional Vamos lá É constitucional A lei estadual Que veda A realização De sacrifícios De animais Em rituais Em rituais De religiões De matriz africana Uma vez que Tais práticas Configuram A submissão De animais A atos de crueldade Cujo a natureza Perversa Não permite Que sejam eles Qualificados Como manifestação religiosa O meu cérebro Tá tão acostumado Mas não vou nem falar Ok Mas não vou entregar Qual é o item Esse item Vamos lá O direito Letra B O direito A liberdade religiosa Não é alcançado Nem restringido Ou limitado Pela criminalização Da transfobia Não havendo Que se falar Em discurso De ódio Quando a opinião Se reverte De liberdade De pensamento Durante cultos Missas Ou outras liturgias Letra C É constitucional O uso de ações Afirmativas Ex-raciais Na seleção Para ingresso No ensino superior Público Ou para incentivo A candidaturas De pessoas negras Para cargos Eleitivos Sendo obrigatóricas As metodologias De seleção Levem em consideração Critério Étnico Raciais E socioeconômico Letra D A pessoa transgênero Tem o direito Fundamental Subjetivo A alteração De seu prenome De sua classificação De gênero No registro civil Independentemente De cirurgia De redesignação Sendo vedada A expedição De certidão De inteiro Teu Em qualquer situação Que permita A constatação De que houve A alteração Do prenome Gênero Letra E É lícito Um hospital Reclurar A doação De sangue De um homem Que relata Ter habitualmente Relações Sexuais Com outros homens Sem proteção Ainda que não se possa Tratar Os homens Que fazem sexo Com outros homens E ou suas parceiras Com sujeitos Perigosos Inferiores Perigosos E inferiores Restringindo deles Possibilidade De serem Como são E de serem Solidários Ou seja Você recusar Doação de sangue Para homossexuais E recusar Que recusar Que ele Doe E aí Questão Que abrange Todas as jurisprudências Possíveis Sobre Essa questão De diversidade Inclusão A, B, C B ou E Essa questão Pergou tudo Eu acho Não, não deve ter Mais julgados Mas os principais Julgados estão aí Sobre questões E aí Eu acho Eu acho Que a letra E Eu sou doador de sangue É uma pergunta Que eles fazem direto Eu acho que a letra E Mas aí Pode recusar? Então Eu não pode Mas aí Tá dizendo aí Que não pode Aqui Não É lícito Recusar Não Nada que votou Não Vamos lá É lícito Ok É assim É lícito A um hospital Recusar a doação De sangue De um homem Que relata Terá habitualmente Elas suas facções Com os outros homens Sem reprodução Ainda que não Ainda que não Opa Foi essa parte final Que eu me engasguei Que eu peguei errado Ainda que não Se possa tratar Os homens Que fazem sexo Com outros homens E ou suas parceiras Como sujeitos perigosos Inferiores Ou seja Não pode ser tratado O sujeito perigo Restringindo deles A possibilidade De serem Como são E de serem solidários Não sei E aí E aí Rodrigo Neila Deixa eu ler aqui Eu fiquei na dúvida Da D Mas aí Tá me pegando Sendo vedada A expedição De certidão De interior Inteiro teor Mas eu vou arriscar A D Mas vai arriscar A D A D Eu pegaria Essa questão aqui É isso que eu tô falando Sendo vedada A expedição De inteiro teor Resolvei Resolvei uma questão Uma questão dessa Deixou na dúvida Isso Aqui Eu mataria Essa Não tô querendo Você mudar Não Você já decidiu Mas só pra você Ah não Deixa eu falar Deixa eu passar Vai Rodrigo Pra gente passar Qual você marcaria Domingo Aqui é uma questão dessa Questão Extremamente importante Nas dias atuais Muita coisa Decorada sobre isso Ou essa Ou é a letra A E aí Rodrigo Um A A fiscal Vai Um Não vou tirar o cartão Resposta Isso não vai marcar É a letra E Vamos lá Os erros Das demais Eu até Na hora de ler Eu já li Como é que eu penso E como é que o Supremo Pensa É inconstitucional A lei que proíbe Você fazer os rituais De matriz africana Eu registrei Inconstitucional Sim Pois é Não é constitucional Você proibir Porque na verdade É Eu registrei Inconstitucional Você criar uma lei Estadual Que vede Você fazer o ritual De matriz africana Ainda que tenha Essa questão Dos sacrifícios De animais Tem o pessoal Dessa área De produção Dos animais Dizia que isso é crueldade Que a matriz africana Deveria se Se adequar Ela não poderia mais Matar a galinha Aquelas coisas Pode Carneiro E tal Mas Como a gente é um Estado Laico Acabou que Prevaleceu no Supremo Que Eu acho que foi uma lei Do Rio Grande do Sul Não sei qual foi o Estado Que fez isso Foi julgado inconstitucional Direito à liberdade É religiosa Não é alcançado Eu tenho que ficar Sempre atento Essa é uma questão De prova Você vê que meu olho Ele fica Bem Toda vez que você For fazer uma prova Viu uma palavra não Já marca ela O cara acrescentou o não Para invalidar A sentença na frente Todo o discurso Que vem depois Toda vez que vem o não No domingo Está fazendo a prova Viu uma palavra não Já marca ali E quando você Vê depois Sem raciocinar A cara está anulando É ou não verdade isso O não é justamente O examinador Que está colocando Alguma coisa ali Então não é alcançado Nem restringido E a criminalização E transfobia Nós vimos ontem Que a transfobia E todo tipo De discriminação É alcançado Pela criminalização Não havendo que se falar Em discurso de ódio Quando a opinião Se reverte Em liberdade E pensamento Durante cultos Místas Ou liturgias Teve inclusive Um pacto Que foi preso Recentemente Que estava alegando isso Que era no culto Que ele falava Mas ele falava Para Ele era antissemita Acho que era no sul Também Foi no sul Foi preso Pela polícia federal Porque ele citava A matar judeus Essas coisas todas Nazismo Nazismo Meu Deus Foi um pacto Então ele alegou A defesa dele Alegou Que ele só falava Isso no culto Ele nunca falou Fora de dentro Da igreja Sempre ele falou Dentro do culto Mas não pode Mesmo que você É diferente Aqui tem que ter Cuidado Aqui diferente É o seguinte O Supremo Já chegou Um caso do Supremo Em que havia Uma situação Parecida com essa Aí o Supremo Disse que não Que poderia É o chamado Procetismo religioso É você dizer Que determinada Religião Matriz de religião É do pecado É do diabo É a sua É melhor Isso pode O que não pode É o incitamento Tipo Não Então agora A gente vai Quebrar tudo ali A gente vai matar O pessoal Tem que morrer O proselitismo Religioso Pode É você dizer o seguinte Essa religião Aqui de matriz Africana É do demônio Pode Não está fazendo Nenhum crime Isso é chamado Proselitismo Venha pra minha É diferente Do discurso Do cara lá Que o cara Não queria Que vinha pra dele Queria que o pessoal Que estava ali assistindo Fosse matar o outro Então aí sim A letra C É inconstitucional O uso De ações afirmativas É constitucional O uso de ações afirmativas Ativar a seleção Para ingresso Do ensino religioso Para o incentivo De candidatura De profissões negras Até aqui está certo Sendo obrigatório Que as metodologias De seleções negras São étnicas Raciais E socioeconômicas Não Isso aqui foi uma briga Porque ele dizia o seguinte Que tinha que usar Os dois critérios Que a pessoa Tinha que ser Negra E pobre Não podia ser Negra e rica Isso aqui Na área educacional A parte de educação Tinha essa briga Ah, tem direito A universidade federal Mas tem que ser Unêmico e pobre A lei que instituiu isso Não fez essa restrição Não poderia As universidades Criarem esses critérios Então chegou o Supremo Então as universidades Elas podem criar Esse critério Mas isso não é obrigado Não é obrigado Ser esse critério Algumas universidades criaram Mas tinha universidade Que não criava Esse critério Aí o pessoal ficava Questionando a justiça Tinha que ser o negro e o próprio Então na verdade A lei não prevê isso O Supremo validou Não é necessário Que sejam os dois critérios Pode ser só simplesmente A questão ética e não Com a racial Fenótipo da pessoa Parda, negra, preta Entendeu? Não precisa a pessoa Ser preta Parda ou negra E pobre É isso que ele está Colocando na questão Entendeu? Ele fala assim Sendo obrigatório Entendeu? Não é obrigatório Os dois É ética e racial E só se tem um nome E aqui, Leila Qual era o problema Dessa aqui O problema dessa aqui É esse aqui Tem que ter cuidado Com esse tipo de palavra Aqui Em qualquer situação Existe Não existe Nenhuma situação Que isso possa ser permitido Entendeu? Ele fala o seguinte Independentemente De exignação Até aí está ok Aí ele coloca Sendo vedada a expedição De certidão Em qualquer situação Não vai ter nenhuma situação Que o cara vai poder Remitir a certidão Aí que está pegadinho É a dica que eu ouvi falar Também isso Porque sempre tem Uma jurisprudência Uma exceção Sempre tem uma exceção Então Quando falar sempre Todos Desconfie Ou em qualquer situação E aí Aí que está o erro Mas aí está aqui Alternativa é Aqui está aqui As questões Elícito ao hospital Recusar a doação de sangue A questão gabarito Que o doutor Samuel Acertou aí Elícito ao hospital Recusar a doação de sangue De um homem E relata ter habitualmente Relações sexuais Com outros homens Sem produção Ainda que não se possa Tratar os homens Que fazem sexo Com outros homens E suas parceiras Como sujeitos perigosos Inferiores Restringindo deles A possibilidade De serem Como são Ou seres solidários Só fiquei com medo Aqui Ainda que não Quando eu vejo Não Sempre marco Mas a discussão Está correta Está baseada No princípio De restrição As doações de sangue Devem ser baseadas No comportamento De riscos específicos Não na identidade E orientação sexual Do indivíduo Portanto o STF Entende que a restrição Não deve incidir Sobre a orientação Sexual do indivíduo Mas sim sobre Comportamento de riscos Que pode aumentar A probabilidade De transmissão De doenças Infecciosas O Supremo Disse aqui Foi o seguinte O cara vai chegar lá Para doar sangue E vai perguntar O comportamento dele Você não pode dizer Você é hétero ou homo Você é homo Está fora O homossexual Não pode doar É como se todo homossexual Fosse promíscuo É isso que o Supremo Não aceita Tem que perguntar Fazer o questionário Que o Samuel falou Que ele faz aí Quando vai doar sangue Tem que ter várias perguntas E não só Que alguns Centros de Homoterapia De coleta de sangue Faziam Era uma pergunta só Já eliminava o cara Entendeu? Então isso foi julgado Inconstitucional Esse questionário E aí tem todas as outras aqui Letra A Está incorreta Porque decidiu Que é constitucional A lei que permite O sacrifício De animais Enquanto os religiosos Não pode restringir Letra B Incorreta Declarou Liberdade religiosa Não protege Discurso de ódio Incluindo aqueles Com o TLGBTQI A APN Mas faltou aqui Alternativa C Uma descrição Incorreta Decisão Sobre ações afirmativas Que tem um apoio Tem apoiado ações afirmativas Com mais um critério Ético-racial E socioeconômico Mas a descrição Da alternativa Como uma obrigatoriedade Não reflete Precisamente a decisão Da corte Na verdade Ele não explicou Direito aqui Alternativa D Compõe um reino específico A lei brasileira Que permite Que pessoas transgêneras Muda seu nome E gênero Ou registro civil Sem a necessidade De cirurgia De redesignação Ok Mas a expedição De certidão De inteiro Não é Categoricamente Proibida Ela pode ocorrer A pedido Da própria pessoa Do interessado Ou por determinação Judicial Então o próprio Interessado Pode dizer Que eu quero Uma certidão De inteiro De inteiro Então aqui O sacrifício De animais E rituais É permitido Homofobia Ou transfobia Em cultos religiosos É criminalizado Metodologia De seleção De cotas Raciais E econômicas Não são obrigatórias Mas são facultativas Ou seja Pode ser só racial Tanto é que Aqui no DF É separado Tem só Pessoal pobre É independente Inclusive De cenótico Pode ser o pobre Branco Também Tem a cota dele Tem só Da cenótico PPP Eu acho que é Preto Pardo Alguma coisa Eu acho que é o pobre Não sei Tem várias Situações Então na Educação pode Doação de sangue Estas são baseadas Em conduta de risco Mas não Na orientação sexual Bom Esgotamos a questão Questão 6 Quinto simulado Segundo o estatuto Do idoso É assegurada Prioridade especial Entre os demais idosos Para aqueles Ou seja Estatuto do idoso Trata do idoso Mas dentro do idoso Tem o que é especial E aí Qual é o que é especial? Letra A Com idade Igual ou superior a 60 anos Letra B Maiores de 80 anos Letra C Maiores de 75 anos Letra D Com idade igual ou superior a 70 anos Letra E Os maiores de 78 anos Letra A Letra A B Samuel Luiz Saiu Nem vi esse pessoal Saiu Rapaz Essa aí é fácil Mas tem que estar Fazendo questão o tempo todo Porque essa daí tem várias questões Letra B Ah tá Não Entendi Letra B Letra B É a letra A Letra A Vou passar Tem que marcar o cartão resposta 1, 2, 3 Vamos lá Letra B Letra B Vou explicar Vamos lá No quadrinho que eu explico Que aí já vem as falhas Então Poxa, o idoso Acima de 60 anos Não, é porque tem um O que é a pergunta De repente você não entendeu Ele pergunta assim mesmo Segundo o santo idoso Segurada prioridade especial Entre os demais idosos Ou seja Existe um idoso Que dentre eles Ainda tem que ter um atendimento Mais especial ainda Preconceito do idoso Contra o idoso Eu fiquei na dor Eu tava olhando A letra C aqui Olha o que ele diz aqui Entre as pessoas idosas É segurada prioridade especial Tá na lei Aos maiores de 70 anos Atendendo-se As suas necessidades Sempre preferencialmente Em relação às demais As pessoas idosas Então o que você tem aqui na lei 60 anos é idoso Não sei se vocês viram lá O idoso Que apareceu um dia desse Na internet Viram que ele pegou o cartão De trânsito Cara, mas se tu olhar o cara Não dá 30 anos pro cara O cara todo sarado Cabeludo Tem uns cabelinhos Um grisalho O cara era professor De educação física Tô falando certo Depois de estar lá Tem reportagem Tudo em qualquer lugar Na Globo Na Record Tá lá idoso gato Alguma coisa assim Cara, se tu olhar o cara O cara é mais novo do que eu O cara todo trincado Falei, caraca Mas é o direito dele Ele tá lá Botando assim Cartão de idoso Agora posso estacionar O cara da área de idoso Mas se o cara Daquele estacionar É a parte de arranjar Briga com alguém Entendeu O cara simplesmente Se encara de 30 anos Depois só digita na internet 65 anos 60 anos É considerado idoso Aí tem direito Cartão Estacionamento Mais próximo 65 anos Direitos específicos De gratuidade É, que é o ônibus É que envolve transporte De gratuidade de transporte 65 anos E 80 anos É o que tem prioridade especial Que hoje em dia Daqui a algum tempo Vai ter que ser isso, né Todo mundo tá chegando Às 60 Como é que o pessoal fala agora? Os 60 É os antigos 40 Antigamente Os 60 Agora é os 40 Da década de 90 Que hora é que é verdade Antigamente O cara ficava Tipo coroa O cara ficava coroa E chegava aos 40 Agora o coroa É o cara de 60 A de 40 Com 40 anos Você já usava bengala E usava chapéu E tinha dificuldades Eu me lembro Limitações Eu me lembro Eu me lembro Que a dona Joana Que era uma velhinha Lá da minha área Lá em Belém No interior Quando eu morava Lá Morava em uma casinha De madeira Pequenininha Então a gente ficava Até com medo dela Achava que ela era uma bruxa Ela morreu Era muito Era assim Era baixinha Assim Não falava com ninguém Morava sozinha Assim Com ninguém Andava tudo só de branco Era um rolo do caramba Tinha uma medo Passar na frente da casa dela Cheia de mato Ela morreu Eu me lembro Que era moleque Muito velha 60 anos A velhinha morreu De 60 anos Cabeça toda branquinha Cara Minha mãe tem 80 E tem muito tempo Ainda pela frente Eu achava A dona Joana 60 anos Era muita coisa Para mim Hoje em dia 60 E está aqui Pode falar A minha mãe tem 75 anos Ela sobe na minha moto Cara Nem toda a minha mãe Não consegue subir rápido Como ela É quase um gato Vamos usando Tecnologia Saúde Melhorou Para correr atrás do prejuízo Para um coroa saratão Então está aqui Artigo 3º Parágrafo 2º É assegurado Entre os idosos Atendimento especial O cara que é maior De 80 anos Que ele tem Atendimento especial Tem fila Acho que Foi na última viagem Que a gente foi O que é o especial O que é o especial O especial É o atendimento especial Por exemplo Se você tem Uma fila de idoso O cara que é de 80 Ele tem que passar Na frente de todo mundo No avião Você embarca Primeiro Para sentar Na fila Na cadeira da frente Então o 80 anos Ele está Na frente da frente Tem que ser o primeiro Mas aí é o que eu falei Do preconceito No preconceito Os 60 anos Não tem prioridade? Tem Mas o de 80 Tem mais prioridade ainda É um tratamento Mais especial É a prioridade Sobre a prioridade Se você está Por exemplo No atendimento No banco lá Tem uma fila de idoso Que agora é maior Do que a fila Da ampla concorrência Tem mais idoso No fila Do que a gente normal É a tendência aumenta A tendência aumenta Aí você vai ter que falar Tem alguém maior De 80 anos Se tiver Ele tem que passar Na frente De todos os outros idosos Porque ele é o atendimento Especial do especial Dentre os idosos Entendeu? É isso que a lei criou Daqui a pouco Ele vai mudar Daqui a pouco Ele vai mudar Vai botar 100 anos Isso aí O atendimento especial Terceiro Quer fazer concurso Para a INSS Fica atento Isso aí Chegar na INSS Tem muito velhinho Que está aí De 80 A prioridade Sobre os outros Próxima Vamos lá Questão 7 Do quinto simulado Quanto aos titães De nossa Constituição Federal De 1988 Sobre a acumulação De cargos públicos Assinale a alternativa Correta Eu já trouxe Uma parecida com essa Mas não é igual a essa não Bem parecida Ele resolveu No segundo Ou no terceiro simulado Vamos lá Letra A A proibição De acumular cargos Abranjas subsidiárias Da sociedade De economia mista Você vê que é diferente No cor Querendo saber Quem pode ou não pode acumular Quem ainda onde pode acumular A proibição De acumular Cargos Se estende A empregos E funções Letra C É vedada A acumulação Remunerada De cargos públicos Mesmo quando Havendo compatibilidade De horários Letra D Não se admite A acumulação De um cargo De processão Com outro técnico E aí A, B, C ou D Agora Recente Em 2023 A prova Letra A Letra A Mais alguém Eu acho que é letra C Letra C Letra C Letra C Mais alguém Lila Eu acho que a C Não é porque Quando tem compatibilidade De horário É possível Mas não é só Exatamente sobre isso Não é só Compatibilidade de horário Tem a questão Do cargo técnico Ou 2 Na área de saúde Entendeu Eu vou dizer também Vamos lá Vamos entender o que é que é bancaquismo Mas eu vou botar aqui De A A, B e C Vamos lá Questão A Depois a gente vai ver cada item Vamos lá Quantos ditames da nossa Constituição Eu recebo Foi o que? Consulplan Quantos ditames da nossa Constituição Sobre acumulação de cargos Por cenário A proibição de acumular Abrange subsidiárias Da sociedade de economia mista Por que eu trouxe essa? Normalmente você entende Não entende Que a acumulação é o que? No serviço público O que? Administração direta E também na administração indireta Então você tem Não está aqui Posso dizer Para ver se Se a minha suspeita Procede Pode Eu trabalho Em uma empresa De economia mista O trabalhador Que está ligado Em uma empresa De economia mista É no regime CLT Sim Como é que vai acumular Função Com o regime CLT junto? Isso pode? Acho que não pode, né? Não Se tiver compatibilidade de horário Pode Aí é privado Mas você não pode Acumular Se seja Porque a acumulação Se dá na administração pública Mas lembrando Aí o seu primeiro A CLT Mas aí teria também A vedação Teria Teria Vamos ver A letra C Onde é que ela está errada? É vedada A acumulação Remunerada De cargos públicos Mesmo Quando houver Compatibilidade de horários Aqui ele botou genericamente Então na realidade É permitida A acumulação de cargos Lógico Não está tão Correto aqui Ele não especificou Que só é permitido Dois de professor Dois da área de saúde Ou um professor Na área técnica Mas não é vedado Completamente Aqui eu acho Que a interpretação Que você tem que cuidar Na hora de resolver Essa questão é o seguinte Em qualquer caso É proibida a acumulação Mesmo que haja Comunerada Não Não é em qualquer caso Aí ele botou genericamente É vedada a acumulação Remunerada de cargos públicos Não Não é vedada É vedada Como regra geral Mas existe Caso Entendeu? Ele não botou Nenhuma situação Que poderia existir Que poderia ter Exceção Existem exceções A proibição acumular Não se estende Se estende A empregos Não se admite A acumulação de cargos Profissional Conduto de técnico Ao contrário Se admite Ou não Ele só botou Um nãozinho aqui Quando aparece ou não Você já tem que marcar Mas a pegadinha Que eu queria Que vocês entendessem É isso aqui Subsidiárias E sociedade controlada Direta ou indiretamente Porque na Constituição Isso aqui não está escrito Diretamente Ou está Nem me lembro agora Mas Me dá um exemplo O que seria mesmo Uma subsidiária Subsidiária Seria uma empresa Desvinculada Da original Seja por exemplo Você tem a Petrobras Mas tem a Transpetro Que é uma subsidiária Da Petrobras Ela na realidade Tem que respeitar A mesma Regra Da principal Se a principal É independente Empresa pública Seria o Banco do Brasil? Empresa pública Não Empresa pública É a principal Essas que vocês São principais Mas a Caixa Econômica Ela tem uma subsidiária Chamada Caixa Seguros Então é da Caixa Mas ela trata especificamente É uma empresa pública Da Caixa Que trata especificamente Só de seguros Vocês já ouviram falar Caixa Seguros Você fala de empresas públicas Empresas públicas Empresas públicas É esse o exemplo? Sim Empresas públicas Sim Empresas públicas É a característica Da empresa pública É uma entidade privada É privada Direito privado Depois não sei se eu trouxe Uma questão de nome De administração direta Empresa privada Só que presta serviço público Ou de atividade econômica Mas a diferença De uma empresa pública É que o patrimônio dela O capital social É todo do ente público Essa é que diferencia ela De uma empresa privada Empresa pública O patrimônio É todo público Ainda que não seja Do mesmo ente Pode ser todo público Uma parte do Estado Uma parte da União Uma parte do Banco do Brasil Aí o Banco do Brasil não é É sociedade de economia mista Sociedade de economia mista O patrimônio Não é todo Não é todo Do ente público Mas a maioria sim Ou seja Sociedade de economia mista Ela só pode ser Sociedade de economia mista Pelo primeiro critério 51% das ações Tem que ser públicas O resto pode ser privado Entendeu? A gradação Empresa pública Tudo é público Sociedade de economia mista É misto A maioria do capital votante É do ente público Entendeu a diferença? E tem mais A sociedade de economia mista Ela só pode ser Sociedade anônima A empresa pública Pode ser qualquer tipo De formação societária Dá um exemplo De empresa pública Por favor Você já falou vários aí Correios Caixa econômica Você tem vários aí Tem Valec Tem Deixa eu lembrar aqui Tem mais de 200 Empresas públicas Tem BNDES É um banco público Mas é considerado Uma empresa pública Tem vários aí Se o capital Se o capital Dono É totalmente público É empresa pública Se tem participação Privada Aí tem que Reconfigurar É a sociedade Economista Sociedade economia mista Petrobras Petrobras Tem participação E a sociedade Não É na Bolsa Aí tem vários outros Não me lembro agora Sociedade economista A gente tem menos Banco do Brasil Empresa pública A gente tem mais famosos Da economia mista Quando você faz A chamada Descapitalização Você está transformando Às vezes Uma empresa pública Em sociedade Economia mista Você não está privatizando Está só descapitalizando Abrindo espaço Para que entre Capital privado Aí você tira Da característica Empresa pública Para a sociedade Economia mista Entendeu? Aqui é de novo Só para a gente memorizar Dois de professor Um de professor No cargo técnico E de empregos públicos Privativo e profissional De saúde Questão 7 Vamos lá Tem que acabar Nas 8 horas Eita Eu coloquei errado aqui Ah não Eu trouxe aqui Só mais uma questão Foi mal Não foi a mesma questão Não, foi a mesma questão Acho que eu coloquei errado aqui Essa aqui era outra questão É a mesma É a mesma Não é a mesma coisa Eu acho que eu coloquei Eu dupliquei o slide O slide aqui de cima Aqui, ó Opa, não Vou ver aqui O que eu fiz aqui? Ah não Será? O que eu fiz aqui? Agora eu me perdi aqui Ah, tá aqui É porque eu tinha botado aqui Aqui Aí depois é aqui Com a explicação Só botei na ordem aqui Vamos lá Para a questão 8 Questão 8 do 5º simulado Com base nas disposições Constitucionais Referentes aos servidores públicos Nomeados para cargo De provimento efetivo Em virtude de concurso público Assinar a alternativa correta Letra A A estabilidade Alcançada Após decorrer De três anos Da posse E entre outras hipóteses O servidor estável Poderá perder o cargo Em caso de sentença judicial Precindível O trânsito julgado Letra B A estabilidade alcançada Após decorrer Três anos De efetivo exercício E entre outras hipóteses O servidor estável Poderá perder o cargo Em caso de sentença judicial Precindível O trânsito julgado Letra Qual foi a diferença Entre outras hipóteses Está muito parecido Três Três anos Entre outras hipóteses O servidor estável Poderá perder o cargo Após decorrer Ok Letra C A estabilidade alcançada Após decorrer Dois anos Da posse E entre outras hipóteses O servidor estável Poderá perder o cargo Em caso de sentença judicial Imprensivo Ah tá Ele mudou Precindível Para um imprensivo O trânsito julgado Letra D A estabilidade alcançada Após decorrer Dois anos De efetivo exercício E entre outras hipóteses O servidor estável Poderá perder o cargo Em caso de sentença judicial Imprescindível O trânsito julgado Letra E A estabilidade É alcançada Após decorrer Do três anos De efetivo exercício E entre outras hipóteses O servidor estável Poderá perder o cargo Em caso de sentença judicial Imprescindível O trânsito julgado E aí Cara Até eu me perdi agora Tanta repetição Letra A Porque a maioria Diz Três anos Após 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 Efetivo exercício Mudou aqui Ok Aqui a estabilidade É alcançada Após três anos De efetivo exercício Ok Ok Agora sim A diferença está aqui Posse e exercício Aí ok Aí vai ter que eliminar Após o exercício Aí depois o que vai mudar É prescindível Transjulgado Prescindível Transjulgado É assim que a gente vai analisar A questão do dinheiro No domingo Imprescindível E aí Agora Qual você marca aí Agora Aí exclui Exclui a letra B Aí Qual foi o macete que eu dei Quando você tem exclusão Você automaticamente Já dá um indício Que opa Ou está aqui Ou está aqui E se você aceitar uma Exclui a outra Então já eliminou Essa aqui também Então ficou só em duas E é sempre assim Que fica no dia da prova É sempre em duas E agora Marca o que? B ou F? Eu achava que era A Cara Eu vou de A Porque não é da data da posse Na posse Você ainda tem 30 dias Para entrar em exercício 15 dias Contador efetivamente Trabalhado O exercício É que você começa As suas atividades A posse Você só assinou Papelinho Ainda tem um prazo Que você vai começar A trabalhar E aí O seu estágio Probatório Só começa Quando você efetivamente Começa a botar a mão na massa Que é o exercício Entendeu? Ah O exercício É no início Do estágio Probatório É Sim Entendi E aí B ou E? Agora ficou só faltando A questão aqui É prescindível Imprescindível O trânsito O julgado Porque o resto Está igual A frase B de bola É de elefante Ok Vamos lá Samuel Está aí Ah Vou para a letra E Também Então Gabarito Letra E Por quê? Porque Aqui Vamos lá O artigo 41 Da Constituição São estávido Após três anos De efetivo exercício Servidores nomeados Para o cargo Prodimento efetivo E estudo De concurso público Servidor público Estável Para a funilha Só perderá o cargo Por sentença judicial Transitado e julgado Ou seja Tem que transitar E julgado Então é Imprescindível Aí Mediante processo administrativo É uma segunda citação Ou mediante processo De avaliação Periódico de desempenho Mediante lei complementar Só que se a lei complementar Não existe Na prática Só existem os dois primeiros Processo administrativo E judicial Esse aqui De avaliação de desempenho Não existe Só tem que lembrar Isso aqui na hora da palavra Prescinde a dispensa Imprescindível É indispensável Isso aqui também Está confundido Aqui na questão Prescindível Imprescindível Às vezes a pessoa esquece Vamos lá Agora Reta final Finanças públicas Procurador do Estado Braspe Uma das finalidades Essa aqui Eu peguei lá Da banca Não vou nem falar Mas Eu falei Cara Que quantidade de gente Que errou essa questão O nível de acerto Dessa é tipo 10% Das pessoas que acertam E lembrando Que eu estou fazendo A curadoria Pegando aquelas questões Que tem menos acerto Como assim Eu vou na plataforma Até concurso Abro a questão Dou uma lida Acho que está adequada Dentro do contexto Que foi falado Que vai ser cobrado Pela Sergina Rio E vejo o nível de acerto E vejo Cara Essa aqui Só 30% Das pessoas acertam Vou levar essa Para o simulado Eu sei Que aí Eu estou treinando Difícil Para que vocês Que estão fáceis E vão acertar lá Vamos lá Essa aqui Foi a das mais difíceis Que eu já vi Lá na praça Mais difícil Que eu estou dizendo É a quantidade De pessoas Que acertam Essa questão Uma das finalidades E apesar de ser pequenininha Uma das finalidades Da atividade financeira Do Estado É Letra A O custeio Das necessidades coletivas Letra B A intervenção No domínio econômico Letra C O custeio Do poder normativo Letra D A preservação Da livre iniciativa E letra E O custeio Das atividades privadas E aí A, B, C, D ou E Qual é a finalidade Da atividade financeira Do Estado Qual é a finalidade Essa é difícil Bem que curtinha Mas Eu mesmo Fiquei tentando Ficar O custeio Das necessidades coletivas Mais alguém Samuel Eu vou fazer O caminho diferente Eu sempre faço As questões Eu Por eliminar Só que Ficou duas A e a B Mas ela está Muito óbvia Ela está muito óbvia Eu vou na B A B Essa aqui Você eliminaria Atividade privada Não tem nada a ver A livre iniciativa Também Eliminaria Eliminaria Mas assim Pior que é Mas Depois eu explico Qual o grau De dificuldade Dessa questão aqui E está trazendo Questões Em tese O Estado Tem que fazer Mas não é uma finalidade Que precisa Para o Estado Essa é difícil Mas lá Mais alguém Letra E na dúvida Da preservação Da livre iniciativa O que é algo Assim diferente Porque na verdade Essa questão aí Em específico Eu posso dizer Para vocês Só dá para eliminar A letra A Todas as outras Tem um contexto Entendeu Vai estar Tem texto Na construção Para Mas não é Necessariamente Depois Quando a gente passar Para o estrenagem De explicação Vocês vão entender O que eu quero falar A letra A A letra A Pode ser Letra C E aí Então letra B A e C Vamos lá O gabarito Da questão Letra B Intervenção Para B também O Luiz É intervenção No domínio econômico Vamos lá Vamos explicar Intervenção É uma palavra forte É Mas vamos lá Onde funciona isso aqui Vamos lá Bicho Bota aqui Atividade financeira No Estado A FE Está vinculada A satisfação De três necessidades Públicas Básicas Que é o que? Ele botou Atividade financeira Três necessidades O que ele queria Na realidade Era necessidade Depois eu vou trazer Outro quadro Que ele confunde Necessidade Com o som do Estado Ele queria Na realidade Era necessidade E não Evoluiu muito A questão E acabou Confundindo o pessoal Porque esse pessoal Errou muito Essa questão Qual é As três necessidades Básicas Serviços públicos Então educação São de segurança Exercício regular Do poder de polícia Intervenção No domínio econômico A letra A Muita gente Marcou também Lá no dia No dia não Lá na questão É o seguinte Vai resaltar ainda Que de acordo Com o autor Piochi Arada A necessidade Coletiva Não se confunde Com necessidades Públicas Por isso que A alternativa A Não pode ser considerada Depois eu trago O conceito De necessidade Coletiva É de um grupo Necessidade Pública É de todo mundo Mas é porque Faz todo mundo Confundir Por causa disso Existem três necessidades Que serviços públicos Poder de polícia Intervenção No domínio econômico Consiste em obter Criar Gerir E despender Desperda pública E lá no artigo 170 Você vai ver Que tem intervenção No domínio econômico Preservação Da livre iniciativa Tem várias coisas Mas aquilo aí Não são necessidades básicas São formas Funções do governo Atuar na economia Deixa eu ver se eu coloquei Mais para frente Para vocês entenderem O artigo 170 Deixa eu ver se eu botei Aqui Toda a vitória Poder de promoção Ministrada Na coletividade Não trouxe Mas está no 170 Aqui A atividade financeira Está se visando O bem comum Da coletividade Ela está vinculada A arrecadação De recursos Destinados A coletização Dos objetivos Fundamentais Da época Federativa No Brasil A ativação De necessidades Públicas Básicas É essa palavra Aqui Que confundiu Todo mundo Necessidades Públicas Básicas Ele deveria ter Destacado Na questão Mas ele nem Se quer citou Seria na ordem Jurídica Constitucional Mediante Prestação De serviço De serviço Público Intervenção De serviço Público Aumento De serviço Público Social A diferença De necessidades Públicas E necessidades Coletivas Necessidades Públicas Vinculam A atividade Financeira Do Estado Que são As três Necessidades Básicas Prestação De serviço Público De serviço Público Intervenção Do domínio Econômico Necessidades Coletivas Que ela Letrar Ela é São interesses Particulares Coletivos Certificação Do regime De direito Privado São satisfeitos Ela é baseada No princípio Da autonomia Da vontade Aqui eu não vou ler Eu acho que Eu botei mais Alguma coisa Aqui Necessidade Pública Necessidade Coletiva Acho que acabou Mas essa questão Tipo 10% Das pessoas Acertaram Essa aqui Realmente A segunda Mais marcada Mais errada Foi nessa aqui Mas essas duas Aqui Também Foram marcadas Livre iniciativa Também Foi a terceira Mais marcada Porque ela se vincula Muito isso No artigo 770 Diz que o governo Ele vai intervir Para preservar A livre iniciativa A livre concorrência Mas não é uma necessidade Básica A necessidade básica Ela está aqui A livre iniciativa A livre concorrência A preservação Ela é decorrência De você intervir No domínio Do condomínio Então é como se fosse Uma decorrência dessa Por isso que essa aqui Também tem muito Muito marcada Essa é bem marcada Mas fica Com isso Quais são as três Necessidades básicas Serviço público Poder de polícia E intervenção No domínio econômico Tem que memorizar Essas três Para vai que Seja ganho Essa questão lá E a última questão De hoje Vamos acabar no horário Onde a gente A gente faz uma oração Para abençoar Para domínio De novo Mais uma de cálculo Porque vai que Cai um cálculo Lá em finanças A lei complementar 101 Mas é um cálculo Simples Que nem o de ontem De resto da pagada A lei complementar 101 Estabelece limitações No que se refere Aos gastos Com pessoal E endividamento público E tem como finalidade A assegurar o equilíbrio Entre receitas E despesas doente E possibilitar Uma previsibilidade Para os gestores No médio e longo prazo A legislação menciona Que no caso No que Caso o poder Exceda 95% Do limite previsto Na referida legislação Que é o limite De despesas de pessoal Estará vedada A criação de cargo Emprego Ou função Supondo que o município Obteve uma receita Corrente líquida De 100 milhões Assinale o valor máximo Que pode ser utilizado Para as despesas De pessoal Do poder executivo Sem que ocorra A proibição mencionada E aí Entendeu? Fácil É só fazer cálculo Na verdade Às vezes na hora Você se confunde Mas o que ele pede É só o cálculo Muita gente errou Essa questão Por causa de falta De atenção Na plataforma E aí A B C E aí Eu ainda não entendi O que ele quer Pois é Mas faz parte O fiscal vai dizer Faz parte da prova Interpretar E não sair da questão Porque às vezes Tem uns caras Que levantam a mão Assim perguntando Eu não entendi O fiscal Opa Não pode explicar nada Peraí Só um minuto Samuel Vai chutar Já foi Ele na verdade Ele só confundiu As pessoas aqui O que ele quer É isso aqui 95% É só você prestar Atenção O que ele quer Sem que ocorra Na proibição Qual é a proibição Que ele quer Mencionar Muita gente Foi que nem a Leila Foi no que O município é quanto 50% Seria letra E Não Seria letra B Tem que fazer o cálculo Depois eu mostro o cálculo A União É 60% Estado Município É 50% Da receita Corrente Lígica Só que você tem Três Dois Dois limites Um limite É 90% 90% De que? 90% De 60% Ou de 50% Que é o chamado Alerta O alertar Ó Para Senão você vai ultrapassar 95% Já é o limite Prudencial Se você chegou 95% Da receita Corrente 95% Do seu limite De 50% E 60% Entendeu o que eu estou falando? 90% Não Isso é a receita Corrente Lígica Mas 90% Do seu limite Você chegou 95% Do seu limite Aí você entra No estágio Prudencial O que é o estágio Prudencial? Estágio Prudencial Você vai começar A ter que reduzir Várias coisas No seu governo Ou no seu poder No Ministério Público No Poder Judiciário Porque isso é por Isso é por Por poder A distribuição Daqueles percentuais É por poder E se você ultrapassar Os 100% Aí você incorre Em improbidade administrativa Em responsabilidade Fiscal Em responsabilidade fiscal Você pode até Responder um processo De responsabilidade Você não pode Entrapassar os 100% Então o que ele está Querendo é os 95% Ele falou 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 No senão Ele queria o seguinte Tem que ocorra A proibição mencionada Qual é a proibição mencionada? Criação de cargos Empregos Ele queria o que? O próprio 95% Muita gente confundiu Que ele queria os 90% Ou os 50% Os 50% Que é os 100% Do seu limite Vamos lá Vamos explicar Letra B 51 e 30 Como é que é feito isso? É o seguinte O artigo 20 Na esfera municipal Fala o seguinte Vai ser 6% Pro legislativo É incluído O tribunal de contas Do município E 54% Pro executivo Então você tem Na realidade o que? Você tem o limite Da despesa constitucional Que é o que? 100 milhões Só que 100 milhões O seu limite é quanto? 54% Só que você Entra no No limite Que é chamado Limite prudencial Que é 95% Desse aqui Então daria Fazendo o cálculo 51 milhões E 300 mil É a partir desse momento Aqui que você Começou a gastar Isso aqui Com despesas Pessoal Você não pode Mais criar cargos Fazer concurso Não pode fazer mais nada Porque senão Você vai ultrapassar O limite O objetivo É não ultrapassar O limite Se você ultrapassar O limite Você corre Irresponsabilidade Entendeu a diferença? Eu falei errado aqui Gente Acho que Não 50% A União 60% Os estados E municípios Aqui a tabelinha Letra B Então ficaria assim A lei de responsabilidade Fiscal Estão dizendo Pelo menos No meu bloco Vai cair bastante Bastante Então como é que é isso aqui Limite da despesa pessoal É calculado por onde? Receita corrente líquida Apurado Apurado em cada trimestre Mas isso é feito por ano Então você tem 50% na União 60% no Estado 60% no município No executivo Aqueles limites lá É calculado assim 40,9% Da recita corrente líquida O poder executivo Pode gastar Com servidores No legislativo 2,5% No judiciário 6% E no MP 0,6% Esse aqui é MP Da União No Estado É 49% 3%, 6% O judiciário E 2% O MP Lembrando que o judiciário Só tem na União No Estado Se houver Tribunal de Contas Dos municípios Como eu falei Que é um órgão Estadual No Estado Tribunal de Contas Só existe aonde? Na Bahia No Pará E Bahia, Pará E Goiás Existia no Ceará Mas foi extinto Então esses três estados Bahia, Pará e Ceará É diferente Essa distribuição É 0,4% A mais aqui A menos aqui No Poder Executivo E mais aqui No Legislativo Ele vai ficar Vinculado ao Legislativo E no município Não tem Judiciário Não tem juiz municipal Só tem juiz federal Estadual Então é 54% Pro Executivo 6% Pro Legislativo Ok? E aí tem aqueles limites Que eu falei Tem o limite De alerta É 90% Do limite Então 90% do limite De quem? Do Executivo Do Legislativo Você avisa o poder Tem que avisar o poder O MP Não pode ultrapassar Se ele chegou em 90% Do limite dele O Ministério Público Pode mais fazer concurso Não, 90 não 95% Aqui você avisa ele Dizendo Olha, meu irmão Faz o planejamento Fiscal Se não De gasto Se não Você vai chegar No limite prudencial Você já começa A ter as restrições Vamos botar aqui na frente Então aqui O limite de alerta É 90% Da receita Doente Quando os gastos O objetivo pessoal Atrapalha Se o 90% Da receita Corrente líquida O TC O Tribunal de Contas Deve comunicar Alertar a administração Esse é o limite De alerta Importante destacar Que quando se atinge O limite de alerta Ocorre apenas Uma comunicação Mas não há Nenhuma punição Cabe ao próprio Órgulente Que foi comunicado Tomar ações Para manter Sobre controle De seus gastos E se o cara Atrapassar os 95% Aí sim Já o limite prudencial É ativado Quando essas despesas Pessoal Excederam 95% A essa Corrente líquida Também É incumbência Do Tribunal De contas Fiscalizar E comunicar Sobre atingimento Do limite prudencial Nesse caso Além do aviso É incorrida Também algumas Vedações De administração Se esse limite For ultrapassado Quais são as Vedações Concessão De vantagem Aumento Reajuste Adequação De remuneração A qualquer título Salvo A derivada Sentença judicial Determinação legal Contratual É salvada A revisão Geral Anual Sempre na mesma Data Sem distinção De índice Criação De cargo Emprego Função Pode criar Novos cargos Alteração De estrutura De carreira Que implique Aumento De despesa Provimento De cargo Público Admissão Contratação De pessoal Qualquer título É salvada De aposentadoria Ou falecimento Ou seja Se tiver ultrapassado Limite Não pode ter CNU Só pode Para recompor Pessoas que Aposentaram Ou falecimento Contratação De hora extra Salvo Nas situações Previstas Em diretrizes Orçamentais E no caso De colocação Extraordinária Do Congresso Nacional Ou seja 95% Já começa A ter restrições E se ultrapassar 100% Que é esse aqui 100% De cada um Dos poderes Aí você já Incorriu Em responsabilidade Fiscal Aí você responde Por crime De responsabilidade Aí você comete Crimes Você não pode Entrapassar Lógico Eventualmente Você vai De pandemia Essas coisas Muita gente Entrapassou Mas aí você Justificou Então essa questão Era isso Ele queria Os 95% Queria que você Colocasse 95% Do limite Doente Que era Quanto 54% Aqui Vamos ler De novo Agora A lei Comunitária 101 Estabelece Limitações No que se refera Há Pessoais No que se refera a Seguramento público Que tem como finalidade Segurar o inquilíbrio Entre as receitas E despesas doente Possibilitará uma Previdabilidade Para os gestores No médio e longo prazo A legislação Menciona que Caso o poder Ou seja Por que ele bota o poder Porque ele vai Independente de cada Limite de cada um E se dá 95% Do limite Prevido na FD de legislação Estará vedada A criação de cargo Emprego Ou função É o limite Que ele quer o que? Que é aquele que já tem Restrições Que é 95% Supondo que o município Obteve uma receita Corrente líquida De 100 milhões De 100 milhões Assinale o valor máximo Que pode ser utilizado Para a despesa No poder executivo Aqui Lembrar disso aqui É por poder Sem que ocorra Proibição E qual era o poder Executivo No município? 54% Então você calcularia 54% Sobre 100 E qual o limite Que você vai começar A não poder fazer concurso? 95% Então muita gente Errou aqui Marcou aqui 54% Deixa eu te fazer uma pergunta Que caiu na bateria Como é o monitoramento Do tribunal de contas Sobre isso? É o SIAF? É o SIAF SIAFEM Sistema Integrado Financeiro De Estados e Municípios Vamos Interromper É o SIAFEME